Olá turminha, estamos aqui de volta com mais uma aula aqui na TV Educa para os alunos do primeiro ano. Isso mesmo, o meu nome é Ana e hoje nós teremos aula de matemática e hoje falaremos sobre números e quantidades. Bom, vocês lembram crianças que na aula passada nós vimos que os números eles estão presentes em toda parte e no nosso dia a dia? Isso mesmo, então os números eles estão presentes no nosso dia a dia em todos os lugares, até mesmo nos objetos como no relógio, na placa de automóvel, no controle da televisão, no telefone e em tantos outros materiais e lugares. Bom, os números eles são usados para contar, são usados para medir e para comparar quantidades. Um sistema numérico é um conjunto de símbolos ou numerais usados para representar os números. Bom, o sistema mais comum utiliza os 10 símbolos chamados de dígitos ou algarismos que são esses daqui que vocês já conhecem crianças. Lembram que vocês aprenderam lá na escola? Então, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, como eu já falei anteriormente para vocês, a principal função dos números é de quantificar as coisas. Como assim? Quantificar as coisas na medida que as atividades elas estão sendo realizadas. Isso mesmo, na medida que as atividades estão sendo realizadas, nós sentimos a necessidade de quantificar, ou seja, de contar. Vamos ver agora, crianças, alguns números e algumas quantidades simples que vocês já conhecem. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, o 0, né? Que nós não temos nada, o 0 significa 0 nada. Temos aqui um gatinho, que é representado pelo número 1. A quantidade aqui, dois pássaros, representado pelo número 2. Três estrelas, representado pelo número 3. Quatro joaninhas, representado pelo número 4. A quantidade de cinco cachorrinhos, que representa o número 5. Aqui nós temos a quantidade de quantas borboletas, crianças? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis borboletas. E aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carrinhos. Aqui nós temos a quantidade de oito coelhos, que é representado pelo número 8. Nós temos aqui quantos sapinhos, crianças? Temos aqui nove sapinhos, que é representado pelo número 9. E aqui nós temos a quantidade de dez peixinhos, que é representado pelo numeral 10. Bom, temos aqui outros exemplos, né? Aqui nós temos quantos barquinhos e quantas motos, crianças? Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco barquinhos, que é representado pelo número 5. Não é isso, crianças? E aqui nós temos quantas motos? Três motos. Então, as três motos é representada pelo numeral 3. E aqui, essas bicicletas, é representado por que número? Por qual número? Pelo número 3, 1 ou 2? Pelo número 2, não é isso, crianças? Muito bem. E esses skates? E aí, quantos skates tem? Contaram? Quatro, não é isso? Então, aqui está o numeral 4, que representa a quantidade de skates. Nós temos aqui quantos tratores. E aí, vamos contar comigo? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui está o número 7, que representa esta quantidade de trem. Temos aqui um ônibus, não é isso? Que é representado pelo numeral 1. E aqui, dá para vocês contarem comigo quantos carrinhos nós temos aqui, crianças? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, que é representado pelo número 8. E aqui, vamos contar? Quantas caçambas nós temos aqui? Temos seis, sete ou oito caçambas. E aí, conseguiram já descobrir? Vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis caçambas. Muito bem. Bom, e em que situação do dia a dia nós usamos os números, crianças? Bom, onde é que os números estão? Como eu falei para vocês desde o início da aula, os números, eles estão presentes em toda a parte, né? Isso no nosso dia a dia. Eles estão presentes nas brincadeiras, né? Estão presentes também nas embalagens, no relógio, no controle da televisão que você utiliza todos os dias aí na sua casa, no celular e até nas roupas. Vocês já observaram que existem algumas roupas que têm alguns números? Isso mesmo. Então, vocês, crianças, desde cedo, já têm o quê? Esse contato com os números. Isso mesmo. Os números do dia a dia. Basta prestarmos bastante atenção que nós vamos perceber a presença dos números no nosso dia a dia. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de alguns lugares onde nós encontramos os números. Nós encontramos os números na rua, né? Nos automóveis, na feira, como eu já falei antes, no telefone, nas placas e nos relógios. Então, em diversos lugares, os números, eles estão presentes. Bom, e qual é a importância dos números na vida das pessoas? Em nosso dia a dia, os números, eles se fazem presente. Para que, crianças? Por que os números existem? Eles existem, sabe para quê? Para nos auxiliar na contagem das quantidades. Isso mesmo, indicando o quê? Indicando ordem, indicando e código para organização de quê? De informações. Enfim, os números naturais, eles fazem parte do nosso dia a dia. E a quantidade, crianças? O que é quantidade? Bom, quantidade é uma propriedade que existe em acumulação. Ou seja, é uma acumulação de números ou de objetos. Então, em que designa tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Vamos contar, então? Aqui na parte superior, nós temos os números, certo? E na parte inferior, nós temos as quantidades. Aqui vocês observam que nós não temos nada, porque refere-se ao número zero. Porém, aqui nós temos uma quantidade, duas quantidades, três quantidades, quatro quantidades, cinco quantidades. Vamos continuar contando. Vamos lá? Aqui nós temos quantas quantidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos continuar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui, como eu falei para vocês, na parte inferior indica as quantidades. E na parte superior, os números. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez quantidades. Bom, crianças, chegamos ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio de hoje, nós aprendemos que os números, eles estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Certo? Por isso, nós precisamos conhecer os números muito bem. Agora, crianças, é a vez de vocês. Em que situação do dia a dia vocês utilizam os números? Então, cite pelo menos dois exemplos. A nossa aula chegou ao final, mas eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até lá! Tchau!